Para saudações neto-pebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para mais uma atualização da Item Shop do jogo Fortite de Epic Games. Portanto, o pacote Lendas Glup ou Slip, consoante que tiver o jogo em brasileiro, em português ou então em inglês, temos então aqui um pacote com três skins, a Bandoleira, o Jonesy e também o Leviathan, que ao ganharem o escudo, as suas formas mudam daquela forma assim mais alvoraçada para uma forma assim mais perfeitinha. Depois temos aqui o Aon Aon, é um envelopamento, os bons estilos, parte do gangue rosdado. Portanto, armas e veículos terão esta aparência com este envelopamento. Custa então 300 V-Bucks? Está nice, ok. Dogini, quem é este bom garoto? Quem é um bom garoto? Neste caso, temos aqui também a Tijela Lambida, que é a mochila. Temos três estilos, o Natal e também o Milícia, portanto, três estilos para o Dogini. É um skin que tem três estilos e custa só 15 euros, ou neste caso, 1500 V-Bucks, ok. Nice, nice, ok. Temos também aqui a bolsa para o cachorro, Peg Patrol, como vocês podem ver, só 200 V-Bucks, está acessível. Ok, e não se sabe mais nada. Uma picareta, exatamente, brinquedo de emburdeiro, tesouro desenterrado, é um osso, uma picareta dourada. Podia ser uma picareta e comidas tenha tocado, ok, porque é de ouro, mas pronto, 500 V-Bucks, apareceu então na temporada 9. Temporada 9. Vamos então aqui para listras voadoras, uma asa delta, como existe muito no Rio de Janeiro, naqueles assim, praias e coisas do género, aquela asa delta típica que vai das ribas e dos pinhascos para, em direção à praia, ou mesmo no campo. É uma asa delta fixe, não é? Não é assim muito usual, 500 V-Bucks está acessível. Temos aqui a Ruby, a nossa agente de vermelho, não é? Portanto, tem muito vermelho esta skin, mas está fixe. Temos aqui também a mochila, portanto, mais vermelho ainda, editando a moda, exatamente. Portanto, ela usa vermelho porque está a causar, então, a ditar a moda ali nas suas calças leggings. Temos também a fatia do listrado. É uma picareta que custa, então, 500 V-Bucks, que aparecia nas fatias. O som dela é este. Muito nice. Temos também a asa partida. Parta para a ação, 1200 V-Bucks. Porque essa também é um glider por rede, tem lá aquele núcleo, ali no meio. Temos aqui o Destiny, que é a skin que faz, então, a mutação para Glow, aquela skin exclusiva. 2000 V-Bucks, é um bocadinho mais caro, não é? Temos a estrutura pré-destinada. Ok, tem este som assim, 800 V-Bucks. Temos o foco. Olha o foco, visualiza o futuro. Tem uma parada nova. Também é uma skin mais ou menos. Mas, eu gosto e não gosto. Pedi-te que há alguma coisa diferente que me chamasse mais a atenção, mas pronto, custa 1200 V-Bucks, quem não tiver, está acessível. Divergente, sempre na vanguarda, parte do conjunto mercenário moderno. Portanto, é uma skin quase try-art. Tem ali uma máscara e tal. Mortal para trás. 500 V-Bucks, manda ao mortal, manda à posse. Temporada 5. Olha a nice. Temos aqui este envelopamento novo. Parece 15 veículos. Ok. Tipo chamas, mas com mais cores. Ok, está nice. Bans de estilo. É um envelopamento também animado. Temos também aqui o postura rojada. Ok, aquele joelho. A vibrará muito. 500 V-Bucks. E temos concentração total. Ok. Mantenho a concentração no calor da batalha. Temos também aqui as ofertas especiais do ouro. É uma skin. Portanto, esta skin que tem os seus estilos brilhantes ou não. Temos também o glider. E aqui na seguinte também temos esta mochila que estava a mostrar. Portanto, é esta espécie de capa. Portanto, esta é a loja para o dia 28 de Março de 2020. Use o código netweb. Ao estarem a usar o código netweb, estão-me a ajudar a mim e ao canal. E eu agradeço por isso. E basta então aceitar. De realçar que esta skin de Destiny, o Foco e a Divergente, não tiveram há muito, muito tempo na loja. Portanto, ainda faltam sair algumas anunciadas na atualização 12.20. Mas, aqui ainda não saíram. Eles até terça-feira vão ter que as libertar. A não ser que façam parte de algum conjunto, de algum bundle, algum starter pack que saia então entretanto. Eu sou o NetWeb. Espero que esteja tudo bem com vocês. Lembrem-se. Lavem as mãos. Cuidem de vocês e dos vossos. E sobretudo, fiquem em casa. NetWeb resolve. Arrasem!